Vizinhos entram em pé de guerra. Uma pessoa que não tinha nada a ver com a confusão. Olhem só, gente. A pessoa não tinha nada a ver com o peixe. Pois foi este que acabou baleado. Olha, nós temos as imagens no momento em que o socorro acontece. A violência envolvendo dois moradores da mesma rua terminou com uma pessoa que nada teria a ver com a confusão baleada no conjunto Luzia Mejiato em Marialva. A briga já se arrastava por anos, mas esse foi o estopim para o atentado. Um homem está do lado de fora da casa e a discussão começa. Um cano PVC é arremessado. Entre xingamentos e ânimos exaltados, o homem vai embora, mas logo depois volta armado. Essa imagem mostra que ele invadiu a residência e atirou contra um pedreiro que fazia ampliação do imóvel. O dono da casa revela que a confusão com o atirador começou por conta de um desacerto comercial. Em 2019, ele vem caçando em crinca. Eu fiz um trabalho para ele, ele não quis pagar. Fui lá para receber. Ele pagou na época, mas aí a recha virou. Porque eu fui lá e falei para ele que se ele não pagasse, que eu ia quebrar o muro que eu tinha feito. Você trabalha na construção civil? Na construção civil. Aí ele não queria pagar, ainda pegou e discutiu. Ainda discutiu, ele pagou. E diante disso, dali para cá, ele só vem fazendo encrenca. Só encrenca, só encrenca, só encrenca. Essas câmaras de segurança que você instalou aqui ao redor da casa, foi por essa situação? Foi por essa situação, para ver se ele deixava a gente mais em paz. Porque ele já perseguiu meu filho na escola. Quando meu filho chega da escola, ele perseguia meu filho. Era o horário do meu filho chegar da escola, ele chegava ali, ficava meio perto do carro, meu filho atravessava a rua, ele passava devagarinho. Para falar, para me entender, é o seguinte, que ele está de olho, né? Aparecido Ramos de Oliveira, de 54 anos, é o pedreiro que foi atingido por engano. Um dos tiros atingiu o quadril dele. A vítima foi levada ao hospital consciente e orientada. O suspeito não foi encontrado. Bom, eu moro em casa. Ainda bem que o meu vizinho da frente, eu me dou super bem, vizinho do lado me dou bem, o outro me dou bem. Isso é uma tranquilidade. E vou te dizer, já aconteceu de eu fazer festa, sabe o que eu fazia? O que eu faço? Eu comunico a eles. Olha, tal dia eu vou dar uma festa, se tiver um barulhinho a mais, aí tem como compreender e tal. E olha, não tem problema. Agora termina desse jeito. E pagando o parto, quem nada tem a ver... E aí E aí E aí Obrigado.